Música Nós estamos de volta com o quinto bloco do Tribos do Zat E hoje o cenário do nosso programa foi aqui na House 22 Quero até agradecer ao Breno, Rafael e Alexandre Recebemos a nossa equipe super bem E o Geraldinho fez esse som maravilhoso Porque hoje nós estamos recebendo Kelly Klinger Meninos, olha, essa banda aqui também está super jovem Vamos começar esse vídeo bloco já apresentando os meninos aqui Essa formação dá quanto tempo? Então, dois meses só, né? Tem pouquinho tempo Dois meses que o Jô está em Manaus Então, a gente tentou pegar a banda, fazer a banda um pouco com a nossa cara A gente tem esse lance brincalhão, bem de homem, bem descontraído E resolveu pegar uns músculos novos Deu para vir nos bastidores? Na bagunça que é E aí, ficou bacana pra caramba, a galera está aceitando bastante Inclusive as meninas, né? Mas, interessa também Vamos apresentar A única mulher da banda tem que comandar esse negócio Tá, desconecto, né? Vamos apresentar aqui no violão No violão, no violão, no violão Diogo Guerra Aqui no contrabaixo, o Guilherme Júnior Na bateria, Matheus Ventura E no teclado, Michael Boy Ainda tem bastante dos meninos A guitarra, o Aldenor, que é professor, está dando aula e tal Isso E você também toca, né? Você também toca? Não, toco, toco No show, menos um pouco Não, cansei, cansei mais as mãos Agora, os meninos estão tocando mais E a gente vai lá e dança Estão dançando, mas toca A gente está vendo todas essas mudanças, essas novidades Que a gente, o que vocês já estão preparando pra 2014? Afinal de contas, o nosso, o sucesso da Copa do Mundo O que vocês já estão preparando? Eu vi que vocês também cantam alguma coisa em inglês, misturando Então, a gente está tentando levar um pouco do sertanejo Que a gente sempre faz Que fez, levando um pouquinho mais do pop Músicas internacionais Uma mistura que a gente faz, né? Inclusive, a gente cantou uma música Que tem a parte em inglês que você falou Agradecendo também o apoio da Atos e de Omas Que por conta dessa música Que o rapaz, nosso grande amigo Fabiano Viu no DVD essa música E disse, vocês têm curso de inglês? Vocês fazem curso de inglês? Aí a gente, pô, vai estar legal, né? Acabou dando uma bolsa pra gente Acabou dando uma bolsa, muito obrigado E aí a gente faz essa mistura Tenta englobar todos os ritmos A gente leva um pouco do forró Que é nosso aqui, né? Da terra O sertanejo, músicas internacionais Como o pessoal já conhece o nosso show A gente faz uma mistura com vários ritmos Inclusive, eu cheguei aqui Falando assim, olha, eu quero ouvir aquela música Aquele... Não, não, essa música não tá louca DVD, esse aqui, olha Que você encontra O telefone tá aparecendo aí no vídeo Se você quiser levar Kelly Clanger pra qualquer lugar no Brasil Ou então no mundo Tal telefone aí Pra você entrar em contato com a produção deles E esse DVD aqui foi gravado onde, menino? Foi no ginásio do Tropicana Hotel Olha aí na vida Lotadíssimo, graças a Deus Todas as composições nossas A galera cantando E ó, a gente ficou muito feliz Que a gente recebeu uma notícia Semana passada O DVD mês que vem Daqui pro início do ano Ele tá entrando na bemol Pra você que já quiser comprar o DVD Já sabe onde que vai estar Vai estar na bemol Você pode também falar com a gente Pelas redes sociais A gente sempre responde as coisas Com muito carinho Inclusive, tá aparecendo aí no vídeo Olha, facebook.com É o que? Barra Kelly Clanger? Kelly Clanger Oficial Tá aparecendo aí no vídeo Esse é o contato direto Com os meninos Olha, foi um programa super animado Adorei essas composições De vocês Quem é que hoje tá cuidando da banda? Vocês estão sozinhos? Os pais ainda tão cuidando? Como é que tá? Então, a gente tá fazendo um trabalho mais fora do que o da minha mãe Minha mãe tá tocando também Eles ainda sempre apoiam, lógico Sempre que podem Eles vão quando não tá fazendo show também, né? Sempre vão pra dar um apoio pra gente Mas a gente já tá começando a andar com as próprias pessoas E a gente tá com parceria Na verdade, quase uma sociedade Uma amizade grande de irmão Com a EOS Fotografias Que é uma empresa bem bacana O Dono Eduardo Ricardo Cuida da nossa imagem Da nossa imagem Capa de DVD Capa de CD foto O look dos meninos As músicas Você pode também curtir a fanpage da EOS Fotografias No Facebook Isso aí A gente fica muito feliz Dessa parceira Que tá ajudando pra caramba E tá levando a nossa carreira Olha meninos Quero agradecer Foi um programa super animado Eu sei que você de casa também Olha, muita gente Foi interagindo com a gente Antes da gente colocar o programa no ar Dizendo Ah, já acompanhou a carreira de Kelly Cleans Desde criança Você pode conhecer um pouco mais Do trabalho dos meninos Lembrando que quem quiser levar a Kelly Cleans Pra qualquer lugar do Brasil faz como É só ligar pro 9126 2483 DPD daqui 912 9126 2483 A gente responde também nas redes sociais Como eu falei ainda agora Tem o nosso Facebook individual Qual que é a L.D. Castro Ou o Cleans Pode também seguir a gente no Instagram E a linha Antes de a gente encerrar a conversa Que tá ótima A gente quer lembrar Que no início do ano A gente vai lançar Fazer o lançamento com um show Desse DVD E a galera que quiser Tá participando dessa festa Junto com a gente É só ficar ligado Nas redes sociais aí Nos programas A gente vai tá anunciando Inclusive a gente quer contar Com a ajuda de vocês Que sempre apoiam a gente Desde o início da carreira E a gente vai tá Mostrando Vai tá falando pra galera Quando vai ser o lançamento Com o show Pra galera curtir esse evento com a gente Vai ser um grande evento Inclusive estão todos convidados Olha, hoje é sábado Durante toda essa semana Como é que tá a agenda de vocês? Vocês tocam aqui Na House 22 Quando? Toda sexta-feira A gente tá aqui Fazendo House Nation A galera bonita demais O ambiente super gostoso Climatizado A partir das 9 Você já pode chegar aqui Que já tá rolando a música ao vivo Kelly Klinger Entra a partir das 23 horas Você tá convidadíssima A gente faz o sertanejo Que é gostoso Demais de todo mundo dançar Também faz a mistura de outros ritmos E quinta A gente tá toda quinta no Gargala Tá todo mundo convidado A gente faz um acústico Um pocket show bem legal pra galera E também tem uns outros shows No Copacabana No Pegada Enfim Agenda lotada Se você tem de casa Muito obrigada pela sua companhia Pela sua audiência Kelly Klinger Muito obrigada Vamos ouvir mais uma O que você tem de casa Então vamos lá Então vamos lá Kelly Klinger aqui no Trigo Sousa Tchau 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 Tchau